Música Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias Uma triste notícia entristeceu praticamente o mundo inteiro, com o anúncio de que a socialite Carmen Mayrink Vega, um dos maiores nomes e símbolos de elegância do Brasil, faleceu aos 88 anos, em sua própria casa, no Rio de Janeiro. Vega estava internada no Hospital Samaritano, porém, teve alta no último sábado, 2. Mas infelizmente, acabou falecendo um dia depois. Ela sofria de, para a paresia espástica tropical, doença que limitava seus movimentos. A família esclareceu que o falecimento aconteceu em decorrência de complicações próprias de sua idade. A socialite será acremada nesta terça-feira, 5, no famoso Memorial do Carmo. Antônia Ferring, filha de Vega, estava em Nova Iorque quando sua mãe faleceu, e lamentou sua perda em uma publicação nas redes sociais. A jovem foi muito breve em seu lamento, publicando uma foto de sua mãe apenas com um coração partido, para expressar toda a dor que ela sentia nesse momento tão delicado na vida das pessoas. Glória em Apires Rabelo, a amiga próxima da falecida, fez uma publicação de despedida, lembrando a grande importância, que a socialite teve para o país, e até mesmo no exterior, onde tudo o que lançava, fazia grande sucesso, o que a tornou, internacionalmente, um marco na moda. A amiga ainda revelou, que no apartamento de Carmen, era comum a presença de pessoas influentes. Mayrink causou muita polêmica há alguns anos, quando disse que pobre, não pode ser elegante. Nas redes sociais, pessoas anônimas e famosas, lamentaram a sua morte, postando mensagens com um último adeus para essa mulher, que se tornou um grande ícone para o país. O canal VCM Notícias, lamenta o triste falecimento, e envia condolências à família, na certeza de que Carmen, já encontra-se junto ao pai, no seu merecido descanso eterno. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.